Se você tiver querendo ir para o Japão, clemente, bocaino, bom retiro, retiro pessoal, é aqui que vocês tem que ir, tá nessa estrada aqui, isso é porque a placa aqui que me falou isso, tá? Como é que esse cara sabe tanta coisa, né? É a placa, rapaz. Beleza? Tá asfaltado aqui esse pequeno trecho aqui. E aí você fala, tá, mas e daí, onde que a gente tá aqui mesmo? O sensor já tá até apitando aqui, ó, muita vegetação, né? Agora, se você quer saber como é que tá a atualização das obras aqui dos túneis de Sacavalho, aí é aqui, ó. A BR-381 tá aqui, ó, isso aqui é sentido Belo Horizonte. A turma ali tá de bambu riado. Rio Perescaba aqui passando sob as pontes, né? Três pontes, né? Essa que tá atualmente nos dois sentidos e as duas que vão funcionar já já. Olha os túneis ali. Fala, pessoal. Beleza? E esse túnei, hein? Oi, tem alguém aí? É, parece que não tem ninguém aqui, não. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Mas que as obras aqui tá acontecendo, tá, ó. Olha só essas amarrações aqui. Acredito que seja pra iluminação, hein? O que vocês acham? Normalmente eles colocam aqui umas prateleiras com fiação e colocam as luminárias. Tem do lado esquerdo, do lado direito ainda não. É, tá assim. Apesar de não ter ninguém aqui, mas... Tá acontecendo obras, né? Que eu quis dizer. E do outro lado aqui, será que tá tendo? Vamos dar uma bisbilhotada aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui de perto aqui. Lá de lá tem aquela fiação. Aqui... Aqui parece que não. Opa! Passamos pra Sarinha aí. Esse aí aqui vai apitar o sensor? Ih, já apitou, hein? Vou voltar porque eu tô longe desse túnel. E eu não sou vanzã, não. Vanzã entra dentro das cavernas. Anda tudo lá, parece que tá lá perto. E eu... Eu tô do lado do outro lado do rio. Só pra você ter ideia. Olha o rio Piracicaba ali, ó. BR381 aí, sentido lado direito é Vale do Aço. Essa carreta aqui... Tá indo pra sentido Belo Horizonte. E eu tô lá naquele estado, lá do outro lado. Olha só. Acho que eu tô fazendo doideira aqui, viu? Com muitos obstáculos aqui. Ô, pessoal, olha aqui em cima, ó. Já tá asfaltada. Asfaltaram aqui já, ó. Tão vendo aí? E o pessoal tá lá na frente ali, ó. Lá já depois das pontes lá. Estão com obras lá, ó. Aqui tem uma estrada aqui. Aí, tá vendo? A gente fala ponte, mas é ponte viaduto, ó. Tem estrada aqui sob essas duas pontes aqui, ó. A carro ali parado e estacionado. Tem casas ali, ó. Vão andar aqui no meio dessas pontes aqui. E eu tô contando com os sensores do drone, tá? Se der errado... O drone vai pra dentro das águas do rio Piracicaba. Rapaz! Será que dá pra ver algum peixe? Que a água tá meio turva, né? É, acho que não vai dar pra ver, não. Tô querendo demais também, né? E se eu olhar pra cima aqui, o que a gente vai ver? Vamos descer esse drone mais aqui. Olha lá. O fluxo de veículo passando lá do outro lado. Lá na outra ponte velha, né? A gente considera a ponte velha porque essas aqui são mais recentes. Mas aquela ponte de lá que tá o fluxo... Ela não é velha, não. Essa ponte aqui, ela foi construída há poucos anos, ó. Eles demoliram a de cá, construíram essa aí. Aí depois que vieram essas duas aqui, ó. Vou fazer uma inspeção aqui. Contando com você, assessor, pelo amor de Deus. Deixa eu fazer nada em uma bobeira aqui. Perder o drone aqui, não, hein? Olha lá, rapaz. Olha, dá pra ver por baixo aqui, ó. Esse drone aqui, pessoal, ele... Ele consegue um ângulo de visão olhando de baixo pra cima maior que outros. Certo? Que o outro que eu tenho, por exemplo. Vamos descer aqui, vamos ver o que tem aqui mais de perto. Passar mais dessa ponte. Essa ponte que é mais baixa que as outras, hein? Hoje eu tô meio vanzão, tá? Ou seja, correr em risco sem ter habilidade do vanzão. Vou fazer a expressão da ponte aqui. Essa aqui é a ponte velha, ó. Velha que eu falo, que eu falei um pouco mais antiga. As de lá tá mais altas, ó. Olha só. O céu tá azul, hein? Muitas nuvens. O que é que nós estamos fazendo aqui? Essa é a pergunta. Eu vim pra mostrar obras. Tô aqui passeando com o drone por baixo das pontes. Meu Deus do céu. Deu um baixô doideiro aqui, viu? Já quem tá aqui embaixo, que vão olhar essa cachoeira, essa queda de água aqui, ó. Mas eu tô começando a ficar preocupado comigo mesmo. Acho que algo errado não está certo aqui hoje. Ah, meu Deus do céu. Olha lá, a BR do lado direito. Olha só o que nós passamos. Vamos dar uma olhadinha pra trás na bobagem que eu tô fazendo aqui. Olha só, essa ponte aqui, ela é mais baixa que as outras. É, eu acho que já chega, né? Chega de embromação. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos passar, vamos lá nas obras ali. Vamos dar uma olhadinha no que que tá acontecendo ali, que eu acho que é o que vocês querem ver também, né? Chega de enrolação. Pessoal, olha aqui. Então, vamos lá. Obras. Aqui, ó. Tem esse local aqui que parece que apresentou um defeito. E eles já estão aqui trabalhando nisso, né? Olha só isso aqui. E já jogaram algum material aqui? Tem um rapaz aí mexendo aqui. Beleza. Passar aqui meio de lado nele aqui pra não, né? Evitar de sobrevoar a cabeça do rapaz. Não sei se você percebeu o drone. Esse drone é muito silencioso também. E tem um barulho da BR também que abafa muitos ruídos de drone, né? Nunca bisbilhotando os outros aqui trabalhar. Vamos lá, vamos lá, então. Vamos ali na frente ali ver o que que tá acontecendo. Eu sei que a turminha aqui tá fazendo aquele encaixe, né? Aí depois daqui da... Isso aqui ainda é concreto, ó. Essa pista tá de concreto aqui. Não sei se eles vão colocar... Não sei se eles vão colocar concreto aqui nessa parte. Tá certo? Mas o que eu sei é que o pessoal que tá aí na lida aqui fazendo o encaixe ali pra que quando tiver pronta aqui eles vão encaixar com essa pista que ainda é antiga, né? Pra poder, então sim, liberar pelo menos desse lado. Só lembrando pra vocês, subi até mais o drone aqui. Só pra lembrar pra vocês ali, a frente é a reta da usina hidrelétrica de Sacavalo, tá bom? Eu até mostrei isso no outro vídeo aí, pra que vocês interessem que daqui, desses túneis e até na complexo ali Severo, tá bem lá em cima lá, é poucos quilômetros pra chegar ali. Então, pessoal, dando um giro aqui, ó. Rio Piracicaba embaixo. Dando um giro aqui, vamos baixar mais o drone, senão não tem graça não. Não vem cá mostrar a obra. Pessoal, olha aqui, as obras estão aqui bem intensificadas, deste lado, sentido Belo Horizonte, vamos dizer assim. Certo? O pessoal tá aí embaixo aí fazendo o encaixe. Eu não sei se vocês vão fazer ali asfalto ou vai ser... Vai bater aqui, fazer aquela imprimação aí e depois... Fazer a colocação de concreto, já que nós tivemos lá embaixo. Vamos tentar mostrar do outro lado o que que tá acontecendo. Eu sei que eu mostrei no início do vídeo, essa questão da iluminação ali, e eles estão mexendo do outro lado. Com a iluminação, certo? Aí pra vocês lembrar aí o traçado, o outro lado do túnel, onde que é? Ali à frente, ali tá o Ribeirão Oncinha. Aquelas pontes lá que estão prontas e vai ter que ter... Se esse traçado for seguir em cima delas, vai ter que detonar as rochas ali, Pra evitar passar sob, ou melhor, passar na ponte, naquela ponte em curva estreita lá da... Do Ribeirão Oncinha, beleza? Aí ó, embaixo aqui é o outro lado, tá bom pessoal? Era isso que nós tínhamos pra falar aqui hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. Um abraço. Tchau. Legenda Adriana Zanotto